Você já percebeu uma coisa? Ao contrário de o Rio Grande do Norte, o Ceará, o Paraná, a Paraíba é a Paraíba. Sabe por quê? Porque a Paraíba é mulher. E ser mulher é ser forte e sensível. Ser severa com os erros e generosa com quem quer lutar e acertar. Ter um grande coração e ter também mão firme. Hoje a Paraíba é uma mulher sofrida, que sofre com a dor dos seus filhos, com o desemprego, a caristia, a fome. Mas a Paraíba vai sorrir de novo. Sua força de mulher vai fazê-la sorrir outra vez.